Após a prisão do ministro Milton Ribeiro, a Simone Tebit, ela disse que a corrupção é a marca do governo Bolsonaro. É a Simone Tebit, do PMDB ou do MDB, se você preferir, do mesmo partido Renan Calheiros, irmão. Como é que você se sente quando você ouve alguém que tem no seu partido Renan Calheiros o maior corrupto do mundo, do mundo, acho que não existe o maior que ele, do mundo, em dezenas de processos no Supremo Tribunal Federal? Olá a todos do canal WebMídia, inscritos e novos inscritos, sejam todos bem-vindos e vocês que sempre nos acompanham pela página da WebMídia, sejam todos bem-vindos. Irmãos, nesse vídeo de hoje, infelizmente o nome de um pastor foi colocado, foi preso, o pessoal está caindo em cima, principalmente à esquerda, mas eles esqueceram de pesquisar o que realmente aconteceu. Até eu coloquei na thumb alguma coisa chamativa para que você possa entender, porque eu vi alguns pastores, tem um pastor que apoia a esquerda, que é aquele Paulo, acho que é Paulo alguma coisa, o nome dele eu não lembro bem, que ele falou aí que está envergonhando o nome dos pastores, não, quem está envergonhando exatamente é ele, é ele por estar apoiando a pessoa que apoia tudo que a Bíblia é contra, aquela pessoa está apoiando. Então assim, irmãos, eu peço a vocês o seguinte, veja esse vídeo na íntegra, vai ser um vídeo rápido, mas vai ser um vídeo bem objetivo, então assim, vou voltar o vídeo aqui, veja na íntegra e depois eu quero saber a sua opinião em relação a esse vídeo, tá bom? Fique aí com o vídeo. A gente olha aqui um pouquinho para essa terra chamada Brasil e a gente lembra que ontem o nosso ex-ministro da educação, pastor presbiteriano, foi preso, né, porque houve uma movimentação suspeita de dinheiro na sua conta corrente de 50 mil reais e um site noticialesco aí publicou, né, deu ampla publicidade ao fato, dizendo que ele havia recebido esses 50 mil reais, né, que estão na conta dele, tá, 60 mil o valor da compra, né, mas é 50 mil reais, aliás eu quero falar sobre isso aí também, 50 mil reais na sua conta, dizendo que ele havia recebido de propina do pastor que foi preso, então o pastor foi preso porque pagou 50 mil reais e o ex-ministro foi preso porque recebeu 50 mil reais, mas qual não foi a surpresa de todo mundo ao descobrir que esses 50 mil reais entraram na conta do ex-ministro porque ele vendeu um carro, né, é, irmão, ele vendeu um carro, irmão, é, por 60 mil e desses 60 mil, 50 o cara depositou na conta dele, o carro era da filha e eles descobriram que ele tá lá com o recibo, é, com o recibo, comprovante do depósito, entendeu? E aí ficou todo mundo com cara de taxa, irmão, e agora, eu pergunto pra você, e agora o jornal que noticiou que ele havia recebido a propina de 50 mil reais do pastor que tá preso, exudo da ópera, irmão, eles entraram com um pedido de relaxamento de prisão, né, no, no, no tribunal de justiça, né, um acima do juiz que deram, e o juiz então, é, trouxe uma, na sua sentença, ele disse, é, eu acho que foi uma elba, Iaras, eu acho que foi, é, um Kia Sorento 2016, aliás, é igual o carro que o pastor tem, né, um Kia Sorento 2016, e ele, e, e, eu queria falar pra vocês, assim, que o valor do carro é o dobro disso, mas, quando você vai vender um carro, a maioria das pessoas não coloca o valor real, coloca um valor aproximado, né, entendeu? E eles colocaram 50%, não sei porquê, né, eu não sei porquê, então eles alegam, deixa eu abrir a minha página que eu quero ler umas coisas pra você aqui, é, deixa eu ver aqui, achei, vamos lá, deixa eu abrir aqui que a gente vai acompanhando aqui as nossas notícias, após a prisão do ministro, é, Milton Ribeiro, a Simone Tebit, ela disse que a corrupção é a marca do governo Bolsonaro, é, a Simone Tebit, do PMDB, ou do MDB, se você preferir, o mesmo partido Renan Calheiros, irmão, como é que você se sente quando você ouve alguém que tem no seu partido Renan Calheiros, o maior corrupto do mundo, né, do mundo, do mundo, acho que não existe o maior que ele, né, do mundo, tem dezenas de processos no Supremo Tribunal Federal, né, oi, Sirlei Inês, Deus abençoe, olá, seja bem-vinda, querida, um beijo pra galera que nos assiste do Paraguai, é uma alegria ter vocês aqui, tá, muito obrigado, Uruguai, né, Argentina, temos muitos irmãos aqui, sejam sempre muito bem-vindos, não, ela não é aparente do senador Pedro Simão, né, Simone Tebit é do Mato Grosso, e a senadora Tebit, pré-candidata à presidência pelo MDB, declarou há pouco em suas redes sociais que a corrupção é a marca do governo Bolsonaro, a parlamentar fez referência à prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, por indícios de comandar um balcão de negócios na pasta com o envolvimento de pastores, a prisão preventiva do ex-ministro e de lobistas por suspeita de corrupção revela todo o desmando que virou a educação nesse governo, e que deveria ser prioridade nacional, a política de Estado virou manchete policial, né, então, na verdade, a gente observa essas coisas e fica, na verdade, assim, de boca aberta, de ver como essa Simone Tebit e tantos outros são tão cara de pau, irmão, tão cara de pau, né, irmã Dila? Você não concorda comigo? Como é que os caras podem ser tão cara de pau, irmão? Hã? Eu pergunto pra você, né? O povo é muito cara de pau. Então foi esse o vídeo, irmão, você pode observar que o que eu achei interessante é que é o seguinte, você pode observar que teve como ele comprovar, né, quando comprovou ali que não era dinheiro de nada, de roubo de nada, que era apenas um carro que ele vendeu, cadê? Será que esse jornal que falou isso vai lá e vai se retratar? Será? Ou a mídia vai ser pequena? Então por isso que eu falo pra você o seguinte, irmãos, eles querem atacar a igreja de tudo que é jeito, eles querem acabar com cristianismo de tudo que é jeito, eles não vão parar enquanto não acabar com o cristianismo ou até mesmo com as igrejas, porque eles querem calar. Eu fico mais triste, irmãos, eu fico mais triste porque de saber, assim, que pessoas que se dizem cristão, pessoas que se dizem pastor, né, como esse que eu citei, esse pastor Paulo aí, como é que a pessoa se diz cristão, vendo que aquilo dali era mentira, será que ele vai se retratar depois? Será que ele vai se retratar e falar tudo ao contrário daquilo que ele falou? Porque assim, irmãos, a esquerda quer de qualquer jeito, eles vão tentar de tudo que é jeito, de tudo que é forma, eles vão tentar de tudo que é jeito, de tudo que é forma. Então eu quero que você preste bastante atenção, não dê crédito em tudo que você vê antes de ver a fonte, se a fonte é confiável, se realmente é verdade, porque às vezes, irmãos, não é verdade, eles só vão se retratar com as palavrinhas bem pequenas, às vezes nem se retrata, entendeu, por saber que aquilo dali não aconteceu. Então assim, irmãos, quero saber a sua opinião em relação a esse vídeo. Eu sei que nomes de alguns pastores, nomes de algumas igrejas, tá, estão sendo aí jogado na lama, porque devido aos acontecimentos, então assim, eu quero saber a sua opinião, vou deixar aberto aqui, se você queira mandar mensagem pra mim também, pelo WhatsApp, vou estar deixando aqui na descrição o meu WhatsApp, vai lá, mande mensagem pra mim que eu vou responder você, tá bom? Gostaria de agradecer a todos, tá, em nome de Jesus, até o próximo vídeo, assim se Deus permitir. Tchau.